A tecnologia impactou praticamente todas as indústrias, porque a tecnologia passa a ser uma plataforma para várias indústrias, todas as indústrias praticamente. E no caso da publicidade, o que mudou com grande relevância é que estamos na era do consumidor. Então, acabou o enunciado, agora é a era do diálogo e é ótimo que seja assim e as marcas devem tirar proveito disso, porque é valor que se extrai do diálogo com o consumidor para devolver novamente melhores produtos, melhores serviços, uma melhor comunicação. Então, eu acho que a grande mudança do impacto da tecnologia na publicidade especificamente é o fato de que hoje é uma consumer age, ou citizen age, se quiser. A pessoa, as pessoas, os indivíduos estão no centro daquilo que deve ser proporcionado de experiência pelas marcas. Transparência é, para mim, a palavra mais importante dessa era, porque as pessoas, elas são mais informadas, elas são mais educadas e elas exigem mais respeito. Então, a transparência, para mim, é a palavra-chave para o início de qualquer relação hoje em dia. Por exemplo, o fenômeno das redes sociais. Não é uma opção das marcas estar ou não estar nas redes sociais. Elas estão. Mesmo que elas não tenham seus canais próprios, seguramente elas já foram levadas pelos seus consumidores, pelos seus funcionários, pelas pessoas que se relacionam com elas. Então, eu acho que há de se tirar proveito e acho, de verdade, interessantíssimo e riquíssimo como se pode extrair valor do relacionamento de longo prazo entre as pessoas e as marcas. Música Música Legenda por Sônia Ruberti